E aí galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, fazendo bastante atividade física em casa, se alimentando corretamente, né? Então isso que é o importante, né? Fazer atividade física, se alimentar direito, chama o papai, chama a mamãe sempre pra praticar atividade física com vocês, beleza? Que é muito importante, tá? Não esqueçam disso. Vamos lá? Agora nós vamos fazer o que? Ah, detalhe, vocês podem fazer em casa aí a bolinha, eu vou falar como que vocês podem fazer com a bolinha, que eu não estou sem bolinha aqui, sem o saquinho, tá? Mas vocês podem fazer da seguinte forma, antes de tudo vocês apertam pause e façam o alongamento e o aquecimento em casa, isso é muito importante. Fazer o alongamento e o aquecimento em casa é muito importante pra vocês evitarem contusões, tá bom? Então vocês acabam evitando contusões fazendo o alongamento. Um detalhe, não queira fazer atividade física rápido. Quando você faz o alongamento e o aquecimento, isso já faz parte da atividade física. Não é que é algo que eu preciso fazer a parte, não, não, isso já começa. Quando você for, ah, vou jogar bola. Lembra que pra jogar bola você tem que fazer o alongamento e o aquecimento, beleza? Puxa lá, ó, embaixo, pé, um monte de coisa, beleza? Pra evitar contusões. Agora vocês vão pegar a bolinha. A bolinha vocês vão fazer da seguinte forma. Eu tenho ela na minha mão, eu tenho a bolinha, quer ver? Deixa eu pegar uma pedrinha. A pedrinha vocês vão fazer de que forma? Peguei ela. Vocês vão trabalhando com elas aí em casa, ó. Com ela. Joga pra um lado, joga pro outro, joga pra um lado, joga pro outro. Joga três vezes com a mão, três vezes com a outra mão, tá? Utilizem a criatividade. O foco principal nisso daqui é o quê? Vocês olharem, olharem pro seu objetivo. Sempre olhando pro seu objetivo. Joga com uma, pega com a outra, entendeu? Utilizem a criatividade. Tem diversas formas pra você fazer, beleza? Com o saquinho também, com a sacola. Eu já ensinei vocês. Vocês colocam uma mão pra trás, pega duas sacolas, duas. Joga as duas pro alto. Você não pode deixar essas duas sacolas cair. Então você vai jogando ela pro alto, tá? Depois você troca de mão, tá? Aí depois você trabalha com as duas, beleza? Sempre olhando atentamente pras duas sacolinhas, tá? Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos simular uma corrida. Vamos lá? Simulando uma corridinha. Trinta segundinhos só. Um, dois, vamos lá. Simulando uma corrida. Vocês podem se movimentar bastante, tá? Evita ficar paradinho, quer ficar no pé, né? Se movimenta. Se quiser mexer os braços. Mexe os braços, não tem problema nenhum. Vamos lá. Eleva o joelho bastante também. Dois, um. Relaxou. Descansou. Agora eu vou levantar o meu joelho esquerdo e bater na mão direita. Joelho direito, bater na mão esquerda. Dessa forma, ó. Um, dois, trinta segundos, sem parar. Ó. A outra mão vai pra trás. A outra bate, a outra mão vai pra trás. O joelho ele sobe em diagonal, não é reto. Tá bom? Ó, diagonal, mão atrás. Cansei, professor. Dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volta a fazer de novo. Beleza? É bem simples, né? Eu acho que vocês nem iriam cansar muito. Por quê? Porque são trinta segundos de atividade, né? Agora nós vamos fazer o quê? Simulamos a corrida. Fizemos esse do joelho. Agora nós vamos colocar a mão no chão e simular uma escalada. Isso. Trinta segundinhos também, ó. Dessa forma, ó. Dessa forma. Coloquei o joelho no chão, ó. Escalada. Tá bom? Trinta segundos. Vamos lá? Vamos lá? Coloquei o joelho no mesmo lugar que o pé saiu. Trinta segundinhos ali. Bem simples, tá bom? Agora a gente pode beber uma aguinha. Beber uma aguinha, muito importante. Se hidratar com água. Evita refrigerante. Vocês viram? Até rimou. Beber a aguinha, muito importante. Bora lá. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos simular uma corrida. Cinco segundinhos. Cinco segundinhos batendo o joelho. Vou pro lado. Cinco segundinhos. E bato o joelho cinco segundos também. Dessa forma aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. De lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Mais um. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Trinta segundos. Agora nós vamos fazer o quê? Cinco segundos. e vamos pro chão na escalada, certo? Cinco segundos e vamos pro chão na escalada. Bem simples, beleza? Deixa eu arrumar aqui a câmera pra vocês darem uma olhadinha também. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. O outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Show. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Outro lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Show. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aê. Fiz até a mais. Fiz quarenta segundinhos. Beleza? Respira bastante, porque dá um pouquinho de cansaço. É normal. Tá? Agora nós vamos simular uma corridinha, trinta segundinhos. Vamos lá? Simulando corridinha. Simulando corridinha. Simulando corridinha. Dez segundos só. Aê. Professor, eu queria dar um recadinho pra vocês. Finalizando a nossa atividade, o senhor queria dar um recado, ó. Às vezes a gente tem uma dúvida. Professor, eu acho trinta segundos muito pouco. Posso fazer mais? Claro que você pode fazer mais. Você tem, pode fazer de trinta segundos a um minuto, um minuto a um minuto e meio. Você escolhe. Eu quero fazer as minhas atividades um minuto e vinte. Só que você tem que ter o cronograma. O cronômetro lá. O cronograma. O cronômetro. Tá bom? Tenha o cronômetro, o velojinho. Porque de cabeça às vezes é muito ruim. Às vezes a gente acaba esquecendo. Tá? Aí, por exemplo, aqui deu trinta segundos. Lá deu um minuto e vinte. Igual o que você quer fazer. Vamos supor que você tá fazendo. Tá fazendo o seu. Um minuto e vinte. Mas você tá olhando do professor. Quando o do professor estiver parando no trinta segundos, você aperta a pause. E continua o teu. Continua o teu. Quando você vê que o seu voltou, você aperta play pra vim pro do professor. Beleza? É muito importante. Ó, um detalhe. É muito importante vocês fazerem atividade física em casa. Tá? Três a cinco vezes na semana. Se alimentar bem. Ter uma alimentação saudável em casa. Evitar ficar comendo doce. Evitar ficar comendo bastante besteira. Evitar ficar bebendo refrigerante. Muito refrigerante. É gostoso? É. Mas nem tudo que é bom, que é gostoso, faz bem pra saúde. Não é verdade? Então ó, se alimentem bem. Façam atividade física em casa. Muito importante. Tá bom? Professor, espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham gostado da atividade. Precisa de alguma orientação, é só procurar o professor. Forte abraço a todos. Tchau, tchau.